É que o Mano investiu bem, deixou a favela toda monitorada E de lá da Baviera, tropa do Chapola, só fitbo de raça Mano Neve é o professor, foi ele quem ensinou E deixou o Menor abusado, na troca o Menor se fechado É que eu sinto saudade do Manão, Mano, o KLG, Perdiu e o Leão Ai, uma falta a vocês, faz no Dendi, Mano Chapola, Mano Neves ama vocês É que eu sinto saudade do Manão, Mano, o KLG, Perdiu e o Leão Ai, uma falta a vocês, faz no Dendi, Mano Chapola, Mano Neves ama vocês É que eu sinto saudade do Manão, Mano, o KLG, Perdiu e o Leão Ai, uma falta a vocês, faz no Dendi, Mano Chapola, Mano Neves ama vocês E aí, dois pé do Dendi, é só couro com coça, moleque doido É que o Mano investiu bem, deixou a favela toda monitorada E de lá da Baviera, a tropa do Chapola, só fitigo de raça Mano Neves é o professor, por ele que ensinou E deixou o Menor abusado, na troca o Menor se fechado É que eu sinto saudade do Manão, Mano, o KLG, Perdiu e o Leão Ai, uma falta a vocês, faz no Dendi, Mano Chapola, Mano Neves ama vocês É que eu sinto saudade do Manão, Mano, o KLG, Perdiu e o Leão Ai, uma falta a vocês, faz no Dendi, Mano Chapola, Mano Neves ama vocês É que eu sinto saudade do Manão, Mano, o KLG, Perdiu e o Leão Ai, uma falta a vocês, faz no Dendi, Mano Chapola, Mano Neves ama vocês Tchau! 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 Tchau!